Música Juristas, advogados e produtores rurais se reuniram no Congresso Nacional de Direito do Agronegócio que acontece na Expoabra, em Brasília. A proposta é debater questões de segurança jurídica e impactos econômicos decorrentes da reforma tributária para o setor agropecuário brasileiro. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. O primeiro dia do Congresso Nacional de Direito do Agronegócio, que acontece na Granja do Torto, em Brasília, começou com a participação da Conselheira Rural da Embrapa, Tereza Vendramini, que citou alguns dos principais desafios do setor para continuar a crescer. O principal é segurança jurídica, direito à propriedade privada, livre iniciativa. Eu falo que isso daí é um mantra meu, que eu não paro de falar isso. Mas sem isso, o produtor rural, sem essa segurança jurídica, não tem nem ânimo para investir, ele não tem possibilidade de trabalhar a terra dele. Eu acho que esse é o principal. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que também participou do evento, falou sobre a importância da sustentabilidade da segurança jurídica para os produtores rurais do Distrito Federal e do país. A segurança jurídica é a base do processo de avanço, né? Investimentos de agricultura, como infraestrutura logística, mesmo que tanto tecnológica, comercial, passam, todos eles, por tranquilidade, para o produtor, para as trades e segurança jurídica. Então, vou mostrar também, uma coisa que é óbvia, está faltando isso. Com regras que não são claramente estabilizadas no Supremo Tribunal Federal e que implicam em mudança de comportamento que colocam em risco a agricultura brasileira. Então, isso tudo tem que ser discutido sob a ótica da lei. Além da segurança jurídica e da sustentabilidade, os participantes do Congresso Nacional de Direito do Agronegócio também debateram possíveis impactos da reforma tributária para o setor. É que o tema é tão complexo e tão difícil de resolver no curto prazo, vai demorar um tempo ainda para essa reforma tributária ser efetivada. Mesmo que seja efetivada a regra central da reforma como estava colocada no Congresso, pelo menos 40 novas legislações terão que ser implementadas para que tudo funcione adequadamente. Então, são alguns anos de trabalho. Então, o importante é ficar de olho no processo todo e fazer contas para que não sejamos envolvidos num risco de perda de renda, mais uma vez. Para a Comissão de Direito do Agronegócio da OABDF, a participação de juristas e advogados no Congresso contribui para o fortalecimento do setor. Esse Congresso é um marco para nós. Em Brasília, o Brasil todo se fala em agronegócio, em Brasília se fala muito em agronegócio, mas pouco se discute, pouco se fala ou raramente se fala na atuação do direito no agronegócio. Então, a gente participa de congressos em outros estados, em outras cidades do Brasil e nós pensamos, por que não, na capital federal, onde tudo acontece, não temos um Congresso Nacional de Direito do Agronegócio. Já o presidente do Parque da Granja do Torto enfatizou a expansão do agro no DF. Os nossos produtores rurais são premiados em todo o mundo, não pela quantidade de poção de terra que o DF possui pouca, mas nós temos aqui produtores rurais que desenvolvem com muita maestria suas atividades. É uma agricultura de precisão, é uma pecuária de precisão. Destaca-se pela quantidade de produção e por exportar tecnologia para o Brasil e para o mundo.